Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é confiante o número 52 de Fries Simulator 6. Irei fazer um forro de Florianópolis, conquistando a São Paulo Aeroporto de Guarulhos com um Airbus A3X21 Calatã. Eu resolvi continuar com o Fries Simulator 6 no canal galera, então bora lá. Janky Tube Hotel Delta Juliette, contacto tower on 118.7, when ready. Taxing pull short runway 3 tube via taxiway Janky Tube Hotel Delta Juliette, your bus A3X21 ... Para estimular em cortiço, galera Pelos motivos que o canilo, caso de ação aço, colocou a postar Ele acabou de postar um Boeing 777 Que sempre estava acalando com a pinguda com os carros-bossos, galera Eu só banhei sem ela, porque é uma roda para fazer com ela aqui no canal, tá? Então, vamos lá 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 Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 pull up sync rate key We finally have the issues behind us You can return to Kylen Halloween Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL